Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 46. Aurora é sincera com Santiago e explica o motivo de não poderem se casar. Mesmo compreendendo, Santiago começa a chorar, pois se recorda de sua infância quando era apaixonado por Érica. Jacinto tenta impedir que Jairo entre na casa. Franco aparece e pergunta a Jacinto se Jairo é seu amigo. Jacinto responde que não tem amigos assassinos. Nesse instante, Jairo tira uma arma do bolso e ameaça os dois. Mas Franco não se intimida. Adriano aparece na casa de Vladimir e lhe diz que pode ajudá-lo a conquistar Priscila. Jacinto pede a Franco que se acalme. Ao ouvir o nome de Franco, Jairo abaixa a arma e lhe diz que não irá gastar munição com ele naquele momento e garante que os dois ainda irão se encontrar. Eduardo diz a Jacinto para deixar Camilo entrar em sua casa e mexer no que quiser. Eduardo garante que Camilo terá uma surpresa. Artémio diz a Bárbara que seu empregado está no encalço do padre Bosco e Franco Santoro. Artémio enfatiza que se for necessário, Bárbara terá que eliminar Santoro. Gardena diz a Franco que René Manzanares esteve na fazenda o procurando e o lembra do almoço com Bárbara. Eduardo liga para Steve e pede sua ajuda para que decifre o enigma deixado por Ciro. Steve lhe diz que aquele texto é do livro O Príncipe, de Nicolas Maquiavel. Eduardo pergunta a relação do texto com Isaac Newton. Steve diz que não há nenhuma, ainda mais porque são de séculos diferentes. Na cantina, Jairo diz a René que se ele quiser pode descobrir tudo a respeito de Franco. Eduardo chega ao almoço com Bárbara e ela fica sorridente. A hiena lhe diz que sempre se reúnem naquele restaurante com pessoas que consideram importantes. Bárbara diz que está contente por estar no almoço com ele. Franco não exposta nenhuma reação e os dois brindam. Jairo diz a René que Franco esconde uma de suas meninas e não o considera uma boa pessoa. Bárbara diz a Franco que Gonçalo não sabe de seu almoço com ele e o pede descrição. Bárbara diz que seu marido é ciumento e se opôs ao encontro deles. A mulher diz que tem um favor a lhe pedir. Fernanda diz a Adriano que no dia seguinte, nesse mesmo horário, eles estarão em um avião. Adriano está tão focado em organizar as coisas para sua fuga que não se dá conta que Fernanda se refere à lua de mel deles. Fernanda o abraça e lhe garante que o momento não será mais adiado. Bárbara desabafa com Franco o peso que é suportar os problemas de Gonçalo e seus filhos durante tantos anos. Mas ressalta que ama sua família. Bárbara se desculpa por estar se abrindo com ele e Franco lhe responde que ela conta com sua descrição. Bárbara diz a Franco que lhe dará o que quiser contando que o dinheiro prometido a Power Milk caia na conta dos Elisaldi em 24 horas. Fernanda diz a Adriano que resolverá os últimos detalhes para que possam viajar sem contratempos. Sozinho, Adriano se lembra que terá que se afastar de Fernanda. Jacinto diz a Camilo que Franco não está em casa, portanto é o momento ideal para entrar na casa. Franco diz a Bárbara que assinar um contrato e liberar 3 milhões em 24 horas não é algo tão simples. Ele pergunta o motivo de tanta pressão. Bárbara diz que o grupo Lactos enfrenta problemas delicados e ressalta que a empresa está há alguns dias sem produzir uma gota de leite. Bárbara expõe os problemas de sua família e da fábrica para que Franco desista de investir na empresa. Impactado com o teatro de Bárbara, Franco a pergunta por que ele conta tudo isso. A hiena diz que visa o bem de sua família e pede a Franco que a entregue o dinheiro quando antes. Franco lamenta, mas diz que não é possível. Bárbara começa a chorar. Franco lhe oferece um lenço para que enxugue suas lágrimas e Bárbara volta a pressioná-lo para que dê o dinheiro. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 47. Eduardo diz que se o negócio dependesse apenas dele, não iria se opor. Bárbara lamenta e diz que após o prazo não poderão firmar contrato com a Power Milk, pois provavelmente o grupo lácteo já terá falido. Eduardo diz que o que Bárbara quer é complicado, mas analisará o que pode ser feito. Gardênia tenta impedir que Camilo entre na casa de Franco e Jacinto pede a ela que o deixe entrar. Camilo é grosseiro e a empurra. Bárbara se faz de envergonhada e supõe que após ter revelado a real situação da fábrica, Franco queira desistir de assinar contrato com eles. Eduardo a surpreende e diz que fará o que for preciso para conseguir o dinheiro no prazo estabelecido. Bárbara se mostra agradecida e lhe dá um beijo. Camilo revira o escritório de Franco e se alegra ao encontrar um documento. Camilo ressalta que com o que acabou de encontrar, ficou claro quais são as reais intenções de Franco. Eduardo liga para Steve, pede que venha para a fazenda o quanto antes. Bárbara explica ao marido que fez Franco acreditar que o almoço foi sem o seu consentimento. A mulher explica que a intenção era comovê-lo. Aníbal entra na sala e Bárbara lhe diz que Franco entrará em contato com ele para firmar o contrato. Gonçalo pede a Bárbara que não volte a se encontrar com Franco. Bárbara promete e o beija. No escritório, Eduardo se pergunta de onde irá tirar os 3 milhões de dólares que prometeu a Bárbara. Camilo entrega a Aníbal o documento que roubou do escritório de Franco e diz que o motivo de Franco estar na cidade é um casamento com Érica. Aníbal o pega pelo colarinho e o recrimina por ter invadido o escritório de Franco e ter roubado o documento. Camilo diz ao irmão que irá se aproximar de Érica para descobrir tudo sobre o Santoro. Os pais de Érica chegam de viagem e a perguntam por que seu relacionamento com Camilo terminou. Érica se lembra que apanhou de Camilo no dia do casamento de Fernanda e diz aos pais que ambos chegaram a uma conclusão de que o melhor era terminarem. Certa de que a irmã finalmente irá se recuperar, Fernanda concorda com a internação de Liliana na clínica em Estocolmo. Bárbara diz que cuidará dos trâmites para a transferência de Liliana. Domingo é agressiva com Aurora por ter desistido de se casar com Santiago. Durante a noite, Eduardo sonha com Fernanda. Os dois estão muito felizes em um quarto, onde se abraçam, trocam juras de amor e se amam. Bárbara vai à clínica buscar a documentação de Liliana. Oregon tenta convencê-la de que é arriscado transferir a paciente. Bárbara o confronta e diz que no exterior farão a mesma coisa que Oregon faz e com mais competência. Bárbara diz a ele para procurar outro emprego, pois esse ele já perdeu. Fernanda vai à casa de Margarida levar a documentação do centro comunitário. Nesse instante, Silvestre aparece e procura pelo homem que o salvou, no caso Franco. Fernanda fica surpresa. Gardena tenta dizer a Franco que Jacinto permitiu a entrada de Camilo na casa, mas ele está ocupado e não lhe dá atenção. Oregon informa a Marina que Bárbara está decidida a transferir Liliana para uma clínica fora do país e a pede para que comunique Franco o quanto antes. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 48. Margarida conta a Fernanda que Franco salvou Silvestre, que estava acidentado na rua. Oregon entrega a documentação de Liliana para Bárbara e ela o pede para que a deixe preparada para o traslado. Marina comunica a Eduardo que Liliana será transferida para outro país. Adriano tem um plano traçado para abandonar Fernanda na véspera da lua de mel. Oregon queima os laudos clínicos de Liliana, que comprovavam que ela chegou à clínica lúcida, completamente ciente de suas faculdades mentais. Franco liga para Bárbara e diz que a assinatura do contrato e a transferência do dinheiro dependem de alguns detalhes envolvendo o projeto social de Fernanda. Após muitos pedidos, Margarida leva Silvestre de volta para casa. Marina tenta descobrir o que desestabilizou Liliana no pouco tempo em que esteve na fazenda. Aníbal comemora que o acordo com a Power Milk está praticamente fechado e em breve terão 3 milhões de dólares em conta. Franco se assusta após René Manzanares aparecer em seu escritório com um distintivo. Manzanares diz a Franco que tem acontecido muitos crimes de falsidade ideológica e precisa que ele lhe ceda alguns dados para comprovar se o criminoso Franco Santoro e ele são a mesma pessoa. Eduardo fica assustado. Fernanda diz que irá se encontrar com Franco, mas tranquiliza Adriano ao dizer que a lua de mel deles não será adiada. Manzanares pede a Franco uma série de documentos. Franco lhe pede um tempo para reunir toda a papelada e Manzanares diz que retornará após dois dias. Vladimir e Priscila se reúnem em um café e ele lhe diz que Aníbal está lhe roubando. Jacinto orienta que Eduardo volte para os Estados Unidos e fuja de todos esses problemas. Eduardo diz que tem uma missão a cumprir. Adriano está ansioso para que o dinheiro da bolsa de Chicago caia em sua conta para que ele possa fugir. Priscila se recusa a acreditar que Vladimir esteja lhe roubando e Vladimir a pede para que verifique sua conta. Até me diz a Bárbara que em breve seu funcionário o dará um relatório completo a respeito de tudo sobre Franco Santoro. Bárbara o questiona sobre o padre Bosco e ele diz que o padre está com os dias contados. Fernanda pede a Franco que a perdoe se estiver faltando algum dado. Afinal, ela pegou a documentação às pressas pois estava focada na viagem de lua de mel. Franco se senta na mesa, fecha o notebook de Fernanda e fica frente a frente com ela. Franco lhe diz que precisa dela. Sem jeito, Fernanda se levanta e Franco lhe pergunta o motivo de estar surpresa. Afinal, o centro comunitário depende unicamente dela. Fernanda o corrige e diz que os sócios do grupo Lactos levarão o projeto à frente mesmo sem ela. Franco a contradiz e diz que ela é indispensável. Fernanda sorri e diz que ele é exagerado. Franco lhe diz que voltou ao país por ela. Manzanares se aproxima de Bosco com uma desculpa de que tem um filho que quer ordenar padre. O homem descobre que Bosco tem um quarto nos fundos da paróquia e fica com a igreja aberta até às nove da noite. Fernanda pede a Franco que lhe explique o porquê voltou à fazenda por sua causa. Franco desconversa e a pergunta se ela gosta de cavalos. Fernanda diz que sim. Franco se aproxima dela e começa a lhe contar uma história e diz que certa vez, em uma exposição de cavalos, se apaixonou por uma égua chamada Centelha. Porém, o seu amor por ela não era suficiente para tê-la, pois ela precisava do melhor cavaleiro da região e ele era apenas um aprendiz. Franco revela que um homem sábio o alertou de que sua insistência com Centelha seria uma perdição. Ainda assim, o aprendiz insistiu em levá-la com ele. Distantes da exposição, a égua se voltou contra ele e o levou em direção a um penhasco e aquele mesmo homem que o alertou anteriormente viera a salvar sua vida. Franco se levanta e diz que quando perguntou ao seu anjo da guarda como poderia pagar por tê-lo salvado, ele o contou uma história, a história que o faz estar naquele momento com Fernanda. Fernanda não compreende e Franco a pergunta se o nome mocinho justiceiro significa algo para ela. Fernanda o olha e fica surpresa. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 49. Para impedir que Liliana seja transferida para a clínica em Estocolmo, Marina tenta descobrir o que Bárbara lhe disse quando estiveram sozinhas. Liliana começa a chorar e diz que irá se matar. Desse modo, não a levarão para lugar algum. Franco diz que o homem que lhe salvou a vida se chamava mocinho justiceiro e trazia consigo uma bandeira amarela. Franco pergunta a Fernanda se ela sabe a quem ele se refere. Marina tenta tranquilizar Liliana que a todo instante repete que irá se matar. Franco diz que o mocinho justiceiro lhe pediu duas coisas por ter salvado sua vida. Uma delas é que uma escola seja construída nas redondezas e a outra para que ele salvasse Liliana. Agripina diz a Oregon que Marina solicita a presença dele no quarto de Liliana o quanto antes, pois ela está muito agitada. Franco pergunta a Fernanda se o nome mocinho justiceiro não lhe diz nada. Fernanda admite conhecê-lo e revela que se trata de Eduardo Juarez, que por sinal está morto. Franco pergunta a Fernanda se ela imagina o porquê Eduardo lhe pediu para que salvasse Liliana. Fernanda supõe que seja pelo fato de Liliana estar doente em uma clínica e em breve ser transferida. Franco afirma que não pode quebrar a promessa que fez ao mocinho justiceiro e a pede que o ajude. Franco diz que essa promessa que fez ao mocinho justiceiro é o que o une àquele lugar e se não puder cumprir essa promessa, sua presença nas redondezas será insignificante. Temendo que Franco deixe a cidade, Fernanda o pergunta o que acontecerá se ela se negar a ajudá-lo. Franco diz que não vai haver negociação entre as empresas. Fernanda pergunta como pode ajudá-lo. Franco diz que Fernanda deve impedir que a irmã seja transferida de clínica. Marina pede a Oregon que ligue para Franco e lhe comunique do estado de Liliana. Debochado, Oregon se nega a ligar para Franco e Marina lhe diz que Liliana pensa em tirar a própria vida e suplica para que Oregon avise Franco. O médico, enfim, decide ajudar. Fernanda diz que não pode impedir que Liliana seja transferida, pois a família já chegou à conclusão de que o melhor para ela é ser internada na clínica em Estocolmo. Franco diz que o amigo de infância de Fernanda, no caso Eduardo, estava convencido de que alguém precisa salvar Liliana. Franco diz que Liliana precisa da irmã ao lado e não de ir para outra clínica. Fernanda diz que não será possível fazer o que Franco pede. Furioso, Franco pega os documentos que estão sobre a mesa e diz a ela que o contrato entre as empresas está suspenso e que no dia seguinte ele voltará para seu país. Fernanda fica surpresa. Bárbara supõe que Fernanda vá à clínica se despedir da irmã e pede a Oregon que aplique sedativos em Liliana a fim de que não consiga se comunicar com Fernanda. Do lado de fora, Fernanda diz a Franco que fará o que for preciso para que Liliana não seja transferida. Gardene revela a Franco que Jacinto permitiu a entrada de Camilo na fazenda e ressalta que os dois reviraram o escritório. Liliana começa a se retorcer na cama e deixa Marina aflita. Jacinto diz a Franco que ele foi pressionado por Camilo a permitir sua entrada. Marina ouve Oregon vão ordenar a seus enfermeiros que a tranque em algum lugar e aplique sedativos em Liliana. Marina fica surpresa. Liliana vai à capela e pede perdão a Deus. Liliana apaga as velas que estão em um copo de vidro e coloca o objeto debaixo da blusa. Marina invade a sala de Oregon com uma faca. O chama de traidor e diz que irá ligar para Franco. Marina é contida por um dos enfermeiros mas consegue se defender e fugir. Gardênia intercede para que Franco não demita Jacinto mas Franco se mantém firme em sua decisão. Franco tenta entrar em contato com Oregon mas não consegue. Isso porque o telefone ficou fora do gancho após a confusão com Marina. Na parte de fora da clínica os enfermeiros de Oregon perseguem Marina. Liliana amarra o copo que pegou em um pano e o bate na porta para que se quebre e não faça barulho. Fernanda tenta fazer com que Gonçalo desista de transferir Liliana para Estocolmo. Gonçalo diz que Liliana tentou atacar Bárbara e isso não tem justificativa. Fernanda diz ao pai que Liliana está doente e não deve ser julgada como uma pessoa normal e ressalta que a irmã pode interpretar a transferência como uma punição e se sentir mal. Para ganhar tempo Marina atira algumas latas nos enfermeiros e os deixam lambuzados. Angustiada Liliana pega um dos cacos do copo e começa a cortar o próprio pulso. Oregon entra na sala com o intuito de lhe aplicar um sedativo e presencia o momento em que Liliana diz que deve morrer para salvar o pai. Marina atira uma pedra na janela e consegue chamar a atenção de Liliana. Nesse instante Oregon consegue imobilizá-la e está pronto para lhe aplicar o sedativo. Agrippina aparece e pede para que ele não faça isso. Após a aplicação Oregon se vira e diz que se não fosse sedada a louca iria se matar. Fernanda pede ao pai um prazo de três meses para que Liliana continue na clínica. Gonçalo resolve fazer o que Fernanda lhe pede. Marina consegue sair da clínica e entra em um ônibus. Um dos enfermeiros consegue alcançá-la e entra no ônibus. Marina lhe dá uma mordida na mão e o faz cair para fora do ônibus. Preocupada com o que Vladimir lhe disse Priscila pede o extrato de suas contas a Aníbal. Aníbal a pergunta se ela duvida dele. Aníbal procura a documentação na gaveta mas não a encontra. Priscila pede a ele que entregue os extratos à noite. Aníbal fica preocupado. Fernanda diz a Franco que conseguiu adiar a transferência de Liliana em três meses. Franco espera que esse tempo seja suficiente para que Liliana se recupere. Fernanda diz que a irmã está muito doente. Franco pede a Fernanda que o ajude a fazer com que Liliana se recupere. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 50. Marina se encontra com Vênus na cidade e lhe pede dinheiro para fazer uma ligação. Vênus adverte à amiga que se Jairo a encontrar fará com ela o mesmo que fez com Silvestre. Marina acaba por descobrir que Jairo deu uma surra em seu pai. Franco diz a Fernanda que a presença dela para cumprir a missão do mocinho justiceiro é fundamental. Fernanda diz que não irá adiar sua lua de mel e se opõe ao pedido de Franco. Jairo propõe a Lúcio que investiguem tudo sobre Franco Santoro. Convictos de que Jairo mantém Silvestre escondido os dois aparecem por lá e o ameaça. Ressentida Marina liga para Franco e diz que voltará para a casa de seu pai pois sabe que ele foi ferido por Jairo e que Franco não o visitou. Eduardo combina de se encontrar com Marina na casa de Silvestre. Gardênia aparece e diz que Silvestre está em seu trabalho e ressalta que acabou de vê-lo. Jairo decide averiguar se é verdade. Após os dois saírem Jacinto recrimina a Gardênia por ter dito o paradeiro de Silvestre. Santiago liga para Fernanda e a comunica que Aurora terminou com ele e está no aeroporto. Fernanda pede ao irmão que a encontre pois os dois precisam conversar. Fernanda demonstra ao irmão sua insegurança quanto à lua de mel e seu casamento com Adriano. Bárbara diz a Adriano que nas próximas horas o dinheiro estará na conta dele. Bárbara o orienta a que desligue o celular e suma. Adriano pergunta o que ela dirá a Fernanda quando perceber sua ausência. Bárbara diz que dirá a ela que a mãe dele passou mal e ele teve que socorrê-la. Margarida chama Gardênia de intrometida. Gardênia diz que ela e Jacinto andam misteriosos. Furioso Jacinto diz que aquela é a casa deles portanto fazem o que quiserem. Ressentida Gardênia resolve pegar suas coisas e ir embora. Alguém bate na porta da casa de Silvestre. Crente de que seja Jairo o homem pega uma vassoura para se defender. mas na realidade a Marina que demonstra preocupação ao saber que ele foi ferido. Silvestre diz a Marina que a morte não seria nada comparado ao desgosto que ela o fez passar quando descobriu que ela divertia os homens na cantina. Marina se desculpa com o pai pela omissão e lhe adverte de que não divertia os homens mas sim lutava na lama. Silvestre não acredita. Adriano lamenta o fato de Fernanda não ter se entregado a ele. Marina pergunta ao pai se além de Jairo outra pessoa esteve com ele. Silvestre diz que não e Marina se mostra decepcionada e traída por Franco. Silvestre pergunta à filha o nome do homem que a traiu e Marina menciona o nome de Franco Santoro. Silvestre fica surpreso. Fernanda vai ao estábulo e se recorda de quando fez um juramento de amor para toda a vida com Eduardo. Nesse instante Jacinto aparece e Fernanda pergunta se Eduardo perguntou por ela quando foi informado da morte de Soledade. Silvestre revela a Marina que Franco esteve por lá e o salvou de morrer ensanguentado e lhe doou sangue. Ao ser perguntada pelo pai sobre onde conheceu Franco Marina diz que o conheceu na clínica em que trabalha. Silvestre se emociona e pergunta se dessa vez é uma clínica de verdade. Marina diz que sim e revela que está cuidando de Liliana Elisaldi. Jacinto diz a Fernanda que ela foi o único amor de Eduardo e ele nunca a tirou da cabeça e não pôde suportar quando descobriu que ela estava casada. Enquanto isso Bárbara e Adriano se beijam como forma de despedida. Marina estranha a demora de Franco e Silvestre resolve pedir ao vizinho que o traga. Ao sair de casa ele e Marina são surpreendidos por Jairo que os ameaça com uma arma. Franco aparece neutraliza Jairo e esvazia sua arma. Fernanda procura por Adriano no quarto mas não o encontra. Ao abrir o closet percebe que as roupas de seu marido também não estão ali e seu passaporte também sumiu. Ao olhar pela janela Fernanda vê Adriano saindo em seu carro. Fernanda liga para ele mas recebe a mensagem de que o telefone está desligado. Em particular Marina conta a Franco que Liliana será transferida a qualquer momento e revela que foi perseguida pelos enfermeiros de Oregon. Franco diz que precisam voltar para a clínica imediatamente mas antes resolvem levar Silvestre ao hospital. Fernanda pergunta a Bárbara se ela viu Adriano Bárbara diz que não mas acredita que ele esteja na empresa. Fernanda sai do escritório aflita Camilo 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 aparece na casa de Érica e diz que tem algo a lhe contar a Bárbara a Bárbara